A gente está aqui com puxadas e remadas então, vamos falar de algumas coisas que não funcionam para ganhar costas. Então já clica no gostei, se inscreve no canal, lembra que dia 24 de novembro às seis horas da tarde vai ter promoção da minha consultoria e dos meus cursos com desconto de até 40% que é a Black Friday. Mais informações aqui nos comentários. Vamos abrir nossa lista então, falando uma coisa que não funciona se você quer ter costas muito boas, você fazer só puxadas ou só remadas. Quando a gente faz puxada, a gente traz o peso de cima para baixo, a gente está focando um pouco mais a largura. Quando eu estou fazendo uma remada que eu puxo de frente para trás, eu estou focando um pouco mais a espessura, parece que tem um casco de tartaruga atrás, isso aqui é espessura, isso aqui é largura. Os dois são importantes, logicamente você tem que olhar para as suas dorsais, vou pedir que alguém olhe, por exemplo quando eu olho para a dorsal de algum aluno meu, da consultoria, eu consigo ver normalmente, às vezes tem que pedir para contrair, mas no geral dá para ver se está faltando largura ou espessura. Quero ficar mais largo atrás, então se você quer ficar mais largo atrás nas costas, você faz mais puxadas, se você quer ficar mais espesso atrás, você faz mais remadas. Eu não tenho mais maturidade para gravar vídeo gente, vamos para o próximo vai. Ó, o nosso número 4, quando você estiver fazendo uma remada ou uma puxada, tenta dar uma aduzida nas escápulas, então você tenta juntar as escápulas. Como é que você faz isso? Você vai pegar os dois posteriores de ombro e tenta encostar um no outro, isso vai gerar uma ativação da sua escápula. Então eu tentei juntar aqui atrás, tentei juntar e agora eu remo. É muito diferente de eu só puxar com o meu braço, eu não tenho que fazer força com o braço, na verdade eu não preciso disso daqui para fazer uma remada, certo? Se eu não tivesse essa parte aqui do meu membro, não teria problema nenhum, porque eu poderia colocar um gancho aqui e conseguir remar, então para remar eu tenho que trazer para a escápula e eu tenho que tentar encostar os ombros. Então primeiro, ó, ativei e agora eu remo. Ativei e agora eu remo. E na puxada a gente vai fazer a mesma coisa. Ó, o nosso número 3 é da mesma coisa que a gente fez ali na remada, aqui se você joga os seus cotovelos muito para trás, você não consegue ativar as costas para dar largura. Então o correto seria o que? Você trazer o seu cotovelo na direção do seu oblico, então você vai sentir esmagar muito mais. Então ó, se você joga para trás não é bom, se você joga para dentro, girando para dentro é muito melhor. Então lembra lá, na remada ativa a escápula e esmaga. Aqui você pode ativar também a escápula, mas você tem que trazer o cotovelo para dentro, próximo do seu oblico, não para trás, para o lado. Se você joga muito para trás, você não vai conseguir focar essa parte aqui da asa, essa parte que vai dar realmente largura. O movimento tem que ser de cima para baixo, não de trás para frente, aliás de frente para trás. Nosso número 2 da lista, esquecer da região lombar. Então aqui quando você estiver executando uma hiperextensão lombar, você está trabalhando a parte baixa das costas. Então você tem as dorsais, certo? Você tem as dorsais e aqui embaixo você tem a região lombar. Muitas pessoas não tem nada ali desenvolvido. Isso se dá muito pelos treinos de hoje. Quando eu falo de hoje, dos últimos 10 anos. Por quê? Antigamente pessoal, não tinha muita máquina e as máquinas que tinham que não eram ruins. Então o pessoal fazia remada curvada, fazia levantamento terra, fazia stif. E a região lombar trabalhava muito bem. Inclusive eu fiz um vídeo só sobre o fortalecimento da lombar aqui, hipertrofia dela. Então lembra de procurar Leandro Twin mais tema se tiver qualquer dúvida. Só que esses exercícios estão caindo em desuso. Isso é muito ruim, isso é muito grave. Às vezes eu passo para algum aluno da consultoria uma remada curvada e ele fala, não posso fazer na máquina? Sim, pode, mas por que você não quer fazer? Ah, é desconfortável. A região lombar vai ficando cada vez mais deficiente. Então se você não faz as remadas, pelo menos tenta fazer algum exercício isolador. O ideal seria ter os dois. E se não fosse para ter os dois, seria muito mais dispensável isso, do que uma remada curvada, um levantamento terra. Então não esqueça da parte baixa das suas costas. E o nosso número 1, que atrapalha muito o desenvolvimento das dorsais, é quando você vai fazer algum tipo de exercício, como por exemplo a barra fixa, ou mesmo uma remada, o levantamento terra também acontece bastante, é o que? Você está aqui executando e aí a sua pegada começa a abrir. Aí você fala, caramba, eu cheguei até a falha, mas foi até a falha da pegada, e não até a falha da dorsal. Entende? O levantamento terra, eu não consegui levantar mais porque a barra começou a escorregar. Então essa pegada fraca vai limitar muito o movimento. Você vai dizer o seguinte, beleza, então eu vou usar os straps. Mas você concorda que o straps é meio que uma gambiarra? Porque não vai resolver o problema, sua pegada é fraca. Então você tem que fazer um trabalho para melhorar a pegada, certo? E existe aqui no YouTube um treino para isso. Então você pode usar os straps de forma temporária para conseguir levar a sua dorsal até a falha, beleza. Mas trabalhando a pegada para que isso se corrija. E agora eu vou deixar a indicação deste vídeo aqui, onde a gente fala de coisas que não funcionam para o peitoral. E inclusive eu já abro o vídeo falando sobre o crucifixo reto com halteres, tá? Então dá uma conferidinha nesse vídeo aqui.